Foi, pra ver Cheguei, véi Nossa, mano Eu tô muito ruim, tá no vídeo, meu Deus Oi, galera, beleza? Aqui é o Trumaz Esse aqui é um vídeo de Fortnite pra vocês E hoje eu trazendo pra vocês um vídeo muito legal Que eu vou fazer pra vocês, cara, uma série no canal Que eu vou fazer pra vocês, que é o seguinte, véi Eu vou começar a chamar inscritos pra participar dos vídeos Pra gente tirar x1 ou fazer qualquer outro desafio Ou até jogar uma partida Fazer desafios pra eles, beleza? E eles vão ganhar V-Bucks conforme eles vão ganhando esses desafios Hoje eu chamei um inscrito pra jogar x1 comigo Valendo mil V-Bucks, tá? Espero que vocês gostem, não vou falar se ele conseguiu ou não os V-Bucks Vocês vão ter que assistir Chamei um meu inscrito chamado Matheus pra jogar comigo Ele joga bem, gostei dele Eu talvez pretendo trazer muito mais gente pro canal Só depende de vocês, rapaziada Pra vocês participarem desses vídeos é fácil, véi É só vir aqui em loja de itens Vim aqui em apoiar um criador Colocar Ghost, aceitar E prontinho, cara Manda print pra mim nas redes sociais Manda aí no chat do YouTube que você tá me apoiando Que eu vou ver Vou curtir Vou responder Beleza? Tamo junto Espero que vocês gostem do vídeo E vamos pro x1 Beleza, galera Entrei aqui no Mundo Criativo Eu tô aqui com um inscrito meu O Matheus Fala aí, Matheus Ele vai participar do x1 Então valendo mil V-Bucks Vai valer mil V-Bucks, Matheus Você tá ligado, né? Você tem que ganhar esse daqui, velho Garantir o passo da próxima temporada Já garantir pelo menos o passo da próxima temporada Como é que vai funcionar o x1, rapaziada? Eu tava pensando em fazer melhor de 5 Então vai ser melhor de 5, cara A gente vai fazer um x1 melhor de 5 E vamos ver o que vai dar Se, por acaso, ficar muito acirrado Se ninguém ganhar de 3 a 0 e tal Eu penso em fazer uma revanche Caso eu ganhe, tá ligado? Então, vamos lá Você tem a chance de ganhar de primeira E ainda é possível de eu fazer uma revanche depois Valendo tudo ou nada Mais V-Bucks Se isso acontecer Então Vamos lá, rapaziada Vocês estão prontos? Tá pronto, Matheus? Tô, bora Vambora, sabe como é que funciona aqui, né? Só madeira? Só madeira Eu não vou contar pra lugar Eu não vou contar tempo nenhum Eu só vou abrir mesmo Então pode correr, vai Beleza, eu errei o 9 aqui, Matheus Beleza Caiu um pouquinho aqui Meu Deus Pra você também tá dando umas lagadas pra construir, velho Tá, aham, aham Esse delay de build eles vão tirar, né? O turbo Vamos agora, né? Opa Meu Pra ver aqui Meu, caí Boa Eu tô sentindo um lagzinho, velho Tá, tá bem lag GG, mano Caraca, esse foi acirrado, mano Eu errei muito feio esse tiro, velho Eu errei muita build, cara, nesse x1 também Vamos lá, vamos de novo Você joga bem, mano Tô feliz, mano Tô feliz, você joga bem Faz um tempinho que eu não joga, velho Ah, mas tá tranquilo, velho Beleza, galera Então ganhamos aqui o primeiro x1 Vou marcar aqui um ponto Pou É esse daí Vamos pro próximo, Matheus Tá pronto? Uhum Vambora Meu, eu já errei build Normal, cara Eu errei todos os nines da última Errei aqui de novo Eu, por que que não constrói? Beleza Meu Deus, eu inverti meus bagulhos Uh Meu, caiu Mano, eu tô errando muita build também, Matheus Fica tranquilo Ai, você caiu tudo Tá bom Vamos recomeçar esse, então E aí a gente finge que não existiu Vambora Eu, por que 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 Mateuzinho, joga bem pra caramba, Mateuzinho. Uh. Que isso? Eu te acertei por trás da escada, velho. Eu caí. Você caiu tudo? Eu caí. Bom. Até que eu tô morto, fiquei com dois de vida. Dois de vida? Caraca, mano. Você quer continuar com dois de vida e tentar? Ah, eu já resetei. Tá, tá suave então. Pode começar dois a zero. Tá suave então. Vamos pro próximo então, rapaziada. Deixa eu marcar aqui dois a zero. A gente vai pro próximo. Se eu ganhar o próximo, acabou. E aí, ó, eu vou pensar em fazer uma revanche. Tá pronto, Mateuzinho? 3, 2, 1 e vai. Caraca, mas esse foi dois red, velho. Foi muito cagada, mano. Caraca, velho. Beleza, mano. É, Mateuzinho, deu 3 a 0 aqui pelas minhas contas. Então, o que acontece é o seguinte. Eu vou perguntar pra galera se eles querem que eu traga você de volta aqui numa revanche do canal. Então, se vocês quiserem, comenta aí, beleza? Só que eu ainda vou te dar uma chance de ganhar mais mil V-Bucks nesse vídeo, beleza? Agora vai ser o X1 melhor de 5 de novo, só que vai ser de edição, cara. A gente vai fazer essa plataforma aqui, ó, subir até um certo ponto. E quem chegar no chão editando primeiro, ganha. E aí você vai ter que aproveitar, porque eu tô bem enferrujado hoje. Então, eu confio em você, Mateuzinho. Beleza, vamos subir aqui, então, um do lado do outro. Vamos subir aqui um do lado do outro. Eu vou subir aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. A essa altura você coloca só no chão. É isso aí, velho. Quem chegar no chão primeiro, ganha. Não tem segredo, cara. Beleza. Tá pronto? Quando eu contar... Quer fazer no cronômetro? Vai ser no cronômetro. Quando bater 30, você começa, tá? Pode ir. Deixa a picareta na mão. Quando bater 30, começa. Meu Deus. Cheguei. Uh! Nossa, errei. Perdi feio. Mas foi, quase. Eu dei uma travada também, velho. Caraca, eu gosto muito de tirar a X de longedit, que eu acho da hora, velho. Vou marcar aqui. Vamos subir de novo, então, Mateuzinho. Só até aqui tá bom. Só coloca um chãozinho aqui. Acho que agora tá um pouquinho mais alto do que a outra, velho. Picareta na mão. 40, você começa. Acho que eu comecei no segundo antes. Não tem problema, não. Meu Deus. Também travei, cara. Cheguei. Uf! Mano, por algum motivo eu tô dando umas lagadas muito loucas, velho. Cara, o pior é que eu acredito em você, cara. Fortnite tá muito lagado. Por isso que eu tô falando, rapaziada. Se vocês quiserem uma revanche com o Mateuzinho depois que sair o próximo patch, que provavelmente vai tirar muito lag do que tá rolando, velho. Sério. Pior que, tipo, meu ping tá normal. Então, eu tô tendo bastante lag com o Turbo Edit, cara. Ou, com o Turbo Build. Ah, é. É, eu também tava tendo. Então, falaram que ia mudar o Turbo Edit na próxima. Vou mudar, vou mudar. Vai. 55, hein. Vambora e... Foi. Pra ver. Cheguei, velho. Nossa, mano. Eu tô muito ruim ditando isso, meu Deus. É, aí, ó. Aí que tá. Ó, Mateuzinho, vamos fazer o seguinte, então. Já que acabou o X1, já que deu 3x0 em tudo, a gente vai depender da galera querer uma revanche com você no canal. É o seguinte, eu tava pensando em fazer uma coisa também, rapaziada. Eu sei que eu não sou o melhor jogador do mundo, mas eu peguei algumas dicas pra evoluir muito rápido. E eu queria passar elas pra vocês, de graça, só pra quem é apoiador. Então, né? É só você ser apoiador na loja que eu vou fazer um curso de ensinar vocês como fazer build, edição, etc. O jeito que eu faço. Não que eu sou muito bom, mas eu vou tentar ajudar vocês. E eu vou chamar o Mateuzinho pra participar desse vídeo aí. Eu espero que você tenha gostado de participar aqui do X1, Mateuzinho. Dá o tchau, tchau aí, mano. Valeu, hein. Mas deixa o like aí, né, galera? Não esquece de colar o gosto na loja. É isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos tirar mais um X1zinho, então? O último, né? Vamos lá. Vou restringir aqui rapidão. Vambora. Nossa, eu reedição, velho. Olha. Nossa, mas caraca, velho. Eu até que tomei um daninho naquele tiro lá, hein. Beleza, Mateus. Valeu pra quem assistiu o vídeo aí, rapaziada. Deixa o like, escreve no canal, comenta aí se vocês querem trazer o Mateuzinho pra uma revanche aí no canal. E é nóis. Falou, Mateus. Falou, mano. Tamo junto, mano.